E terminou o horário, terminou hoje, o seminário macro-regional para definir ações preventivas contra as arboviroses. Os profissionais da área de saúde do Nordeste Mineiro participaram do encontro. No auditório das Palminas, no bairro São Jacinto, em Teoflotone, se reuniram os profissionais da saúde. Eles trabalham em 57 cidades do Vale do Mocorí, Jequitinhonha. A prevenção a doenças como dengue, zika vírus, chikungunya e febre ouro-pux foi o tema central do evento. O seminário macro-regional de prevenção às arboviroses ajustou o sistema de atendimento médico à população, segundo Marcelo. Hoje o objetivo é justamente esse, de qualificar os profissionais, enfermeiros e médicos dos municípios no manejo clínico das arboviroses. É uma ação importante, que está elencada dentro do plano de contingência estadual e que tem essa finalidade, de a gente poder fazer essa capacitação no início do período sazonal, justamente para a gente poder ter uma melhor resposta. Seminários como esse servem para que autoridades dos municípios saibam o que o Estado tem disponível para ajudar a tratar a população vítima do mosquito Aedes aegypti. O Estado, ele vem fazendo várias ações e todas essas ações elencadas dentro do plano de contingência estadual, que é a estruturação das unidades básicas de saúde com salas de hidratação, com centros de referência, com estruturação dos hospitais, para poder dar uma melhor resposta, com o envio de insumos, de equipamentos, e hoje com essa capacitação dos profissionais. O Nordeste Mineiro está inserido da Macronordeste da Saúde, formada por 57 municípios, sendo 25 no Vale do Jequitinhonha, atendido pela Regional de Pedra Azul. E esse ano, uma novidade é justamente a articulação dos municípios com o laboratório de referência para agilizar na definição da doença que o paciente tem e, consequentemente, o protocolo de manejo por parte da equipe especializada. De acordo com o Marcelo, o seminário apresentou as rotinas para diagnósticos rápidos e seguros de doenças como dengue, zika vírus, chikungunya e oropuxi. O Estado tem uma política estadual de fortalecimento da vigilância laboratorial através dos centros colaboradores. E aqui no nosso território, na nossa macro região Nordeste, o centro colaborador que vem prestando essa assistência é o centro colaborador que está na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, o Estado tem destinado recursos para a gente poder ampliar o número de análises dessas amostras para a gente poder ter um diagnóstico mais real e mais rápido possível diante do nosso cenário da asa arbovirose. Então, há um investimento do Estado para fortalecimento da vigilância laboratorial. Obrigado. Obrigado.